Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje nós nos encontramos aonde? Aqui na Rádio Vibe Mundial. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, sarava suas forças e vamos começar nosso programa hoje. E a Renata? Com certeza. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Conhecimento do Ser. E o tema de hoje eu quero saber, eu quero saber esse tema. Qual é o tema? Deusas Antigas do Culto Pagão. Você conhece? Eu não, e você? Vamos saber hoje. Se alguém conhece, liga aqui e fala pra gente que a gente quer aprender. É hoje que nós vamos fazer vocês pensarem, gente. Por quê? Quando nós falamos das deusas antigas, as pessoas logo já lembram de Lilith. Só Lilith existe, não existe mais ninguém, só Lilith. A Lilith, ela é a poderosa, né? Ela sabe tudo, ela está em tudo, ela está em todo lugar. Porém, existem outras deusas que fazem parte também, né? Deste universo aí dos deuses. Não adianta falar dos deuses gregos que todo mundo já conhece, já está manjado. Os deuses egípcios também. E os outros, as outras deusas? Como Azara. Quem conhece Azara? A deusa das árvores. Quem conhece Crefote? Quem conhece Crefote? Quem conhece as outras deusas? Você conhece? E aí, Renan, será que esse povo conhece? Vamos saber hoje. Pessoal do Instagram que já está entrando, coloque aí. Vocês conhecem essas deusas citadas pelo mestre Marcelo Auban? Porque nós temos as deusas africanas, celtas, druidas, egípcias, nórdicas, né? Entre outras. E temos as deusas também do Brasil, que é pouco falado, né? Quem são essas deusas? Ninguém fala. E ninguém ensina você a ter uma aproximação. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a real energia de uma deusa. A deusa, ela pode ser a sua avó, a sua mãe, sua irmã, sua filha. E você, o homem, também tem uma parte de deusar. Sabia que você tem? Você tem. Eu falei isso lá no Instagram. Estava lá falando o dia inteiro. Para todo mundo lá do Instagram entender que a deusa, ela é sua mãe, que ela te deu vida. E você só existe e começa a participar da vida quando você está fora. Sabia disso, né, Renata? Não. Porque todo mundo acredita que a criança está dentro da barriga da mãe e ela já tem vida. Você sabia que ela não tem vida ainda. Ela está só sugando os nutrientes, pensando com a cabeça da mãe, utilizando o corpo da mãe para sobreviver ali dentro. E ela só passa a ter vida e espírito quando ela sai do útero da mãe. Aí sim, esta pessoa passa a ser chamada de ser humano. Passa a ter uma alma, um espírito, um desejo, uma vontade, sentir as energias espirituais, sentir o desejo da alma e do corpo. Dentro do útero da mãe é apenas um feto, é apenas um projeto que está sendo elaborado. E quando você sai, que a sua mãe te dá a luz, você enxerga o mundo. Você passa a ser concebido pelo poder de uma deusa, que é a sua mãe. Que você deixou de existir dentro do corpo dela e passou a existir fora deste mundo. Então, todos os homens têm o poder da deusa, sim. Seja Iá Mio Xorongá, seja Ísis, seja a deusa que você crê. Porque o pessoal não fala assim, ah, mestre, eu sou homem, eu tenho que cultuar só força masculina. Se eu sou do candombré, candombré que cuida do orixá, eu sou do algum, do xangô, porque são viril, tem virilidade. Se eu sou lá da Umbanda, eu tenho que ter o caboclo do Pinambá, eu tenho que ter o caboclo Pena, não sei o que, porque é forte, robusto, não é assim, Renata? Sim. Se eu sou da Quimbanda, eu tenho que ter o Exu, eu tenho que ter o Exu Tranca Rua, eu tenho que ter o Exu Marabou, eu tenho que ter o Exu não sei das coisas. Porque eu sou um ser masculino, gente, gente, você nasceu, quem te deu o poder foi uma mulher. E aí tem uns, né, uns tanga frouxa, que vem e fala assim, homem que vira de pompogíria não tem força, porque não tem útero. Realmente, nós, homens, não temos útero, mas nós temos uma forma de germinar vida, de transmutar através do canal da ureta, espermatozoide, que dá vida, que cria a vida. Ou existe vida sem espermatozoide? Com certeza não. Se existir, eu quero saber como que faz, né? Então, gente, existe sim a vida. O homem, ele necessita da energia feminina pra criar vida. E você aí de casa, muitas vezes, peca porque não conhece isso. Porque não entende isso. Aí você quer pegar as deusas e achando que elas são fracas, que elas são do sexo frágil, né? Você acha que é mulher do sexo frágil? Não, as mulheres têm algumas limitações. Mas não, que é do sexo frágil. Então, tá vendo? Tem muitas mulheres... Por exemplo, eu não vou carregar uma roda de caminhão que pesa não sei quantas toneladas aí, né? Tem coisas que é fora do normal, né? Um saco de areia nas costas, né? Saco de cimento, né? Não, tem mulher que carrega. Eu não carrego, não tenho força pra isso. Então, mas as pessoas, muitas vezes, elas pegam e fazem coisas que elas acham que... E a espiritualidade é frágil. Porque a mulher é frágil. Ai, eu sou mulher, sou frágil. Não, a mulher é forte. A mulher tem conhecimento. A mulher tem a destreza na mente e na alma, gente. A mulher, ela tem o conhecimento na mente. A mulher, ela tem virilidade, coisa que você, homem, muitas vezes não tem para suportar a dor, para suportar a carga energética. Mulher, quando está depressiva, ela vai lá no tanque de roupa. O homem está depressivo e fica chorando na cama. Então, quem é mais forte? Entendeu? Então, nós precisamos entender que nós precisamos destas energias da mulher para nos tornarmos completos, homens completos. Um homem que é forte, um homem que tem essa deusa dentro dele, meu, o cara está com o dente arrancado, mas está sentando lá uma parede de bloco. O cara está com o dedo quebrado, mas está carregando um saco de cimento na cabeça. Entendeu? O cara é treinado no Camboja, o cara vai pelado daqui para o Polo Norte e mata um urso polar lá e volta com um casaco de pele. Esse é o homem. Fala aí, John. O John está comendo ali, olha. Não está não, John. Olha, John. Hoje nós trouxemos uma surpresinha para o John. O John hoje vai ficar feliz aqui. Mais tarde... Fala, John. Mais tarde o John vai se alimentar, vai alimentar a deusa dele, para ele ficar forte, irresistível. Por isso que nós temos que compreender que quando falamos das deusas, nós falamos do poder de estar, fazer e acontecer. As antigas deusas, elas estão relacionadas ao culto do mistério e da revelação. Você, mulher, foi lá no salão de cabeleireiro, gastou dois casas, né? Para fazer um cabelo. E não ficou boa? O que falta nessa mulher aí, Renata? Falta brilho, falta empoderamento, falta encanto, acionar a força positiva feminina na vida dela. Isso aí. E pior que a gente anda pelos quatro mundos, né? Pelos quatro cantos do mundo, que nós encontramos o poder da deusa. Você vai lá na China, tem uma mulher. Você vai lá no Japão, tem uma mulher. Você vai na Índia, tem uma mulher. Você vai no céu, tem mulher. Mulher está em todo lugar. A mulher, ela tem o poder da transformação e da reorganização. Só que para isso, existem rituais que você, homem, você, mulher, tem que fazer. Ouviu aí, dona de casa? Larga essa pia, que eu estou ouvindo a senhora na pia aí, escutando o programa. Larga essa pia e presta atenção. Que a senhora não é isso que estão dizendo. Não é isso. Ou é, Ia Renata? Não, não. Você é mais do que isso. Você é uma pessoa que pode crescer, evoluir. Você que está dentro do carro aí, porque tem muitas mulheres hoje dentro do carro. Ou mulheres que estão dentro da condução, ouvindo a Rádio Vibe Mundial. Estão ouvindo, estão vendo aqui. E você faz o quê? Quem é você? Quem é você, mulher? Quem é você? Hoje em dia, a mulher, ela tem que ser extraordinária. Porque tem muitas mulheres se oferecendo aí, igual bisteca. Cada esquina tem uma. Eu fui ali almoçar, ali na Paulista. Eu fiquei com vergonha de ver a roupa que a moça estava. Eu olhei assim e falei, não, acho que é porque está calor, mas não é praia. Seria normal se fosse numa praia, né? Mas na Avenida Paulista, aí se torna o quê? Promíscua. Uma pessoa que está se oferecendo. Eu estou aqui, eu sou carne, venho, urubu, me coma. É assim que ela... E aí você fala, não, mas eu sou uma mulher diferente. Diferente no quê? Se você não se empolgara. Se você não põe pra fora quem é você. Né? Lembra da Vera Fischer lá, quando era nova, que era linda, maravilhosa, né? Várias mulheres meteproência, né? São mulheres que estão hoje com uma certa idade, mas ainda continuam bonitas. Né? Numa de Oliveira. Todas as mulheres continuam sendo senhoras, mas lindas. Por quê? Porque despertou a deusa. Aí você vê essas mulheres de hoje achando porque tem um colchão, porque tem um peitão, um pernão. Ai, todo mundo me quer. Gente, hoje isso não conta, não. Né? Hoje não conta, porque você vai ali na esquina, tem essa daí, essas doidas, essas donas aí, andando na Paulista aí, se mostrando. Entendeu? Então você precisa compreender que você está no fim da fila, Fia. Para. Né? Se você nascesse na década de 70, 80, você era filé. Agora, no século XXI, você passou a carne moída. Porque tem um monte. Não estou menosprezando você, mulher. Estou menosprezando a mulher? Não. Você está abrindo os olhos para que ela coloque o empoderamento feminino na vida dela. Eu estou querendo que ela se levante, eu quero que ela pense nela, que ela olhe para ela, joga essa calcinha aí remendada fora, sabe? Esse sutiã costurado. Para você ser chique, para você ser bonito, você não precisa comprar roupa de marca, não. Vai lá em uma lojinha, compra um sutiã bonitinho, né? Se ajeite. Ah, mas o homem é visual. Mas você não é televisão, não. De LCD, meu bem. Você é uma televisão de tubo, com a imagem turva ali. Então precisa melhorar, precisa dar um upgrade em você. Porque você é uma mulher que tem poder. Você entendeu que você é uma mulher que tem poder ou não? Corpo é bom, mas o que dá o prazer é a sua mente, é a sua capacidade de raciocínio, é a sua capacidade de provocar, né? É a sua capacidade de mostrar. E você, homem? Agora vamos falar um pouco dos homens. Vamos falar dos homens. Agora a mulherada vai gostar, vai falar uma dos homens. Esses homens aí, ó, cheirando suor, pele oleosa, não tem deusa, não tem deusa ali. Ali tem sei lá o quê. Tem o inimigo. O inimigo está com você. Então você precisa compreender de uma coisa. Que não é porque você é novinho, faz uma malhação e quando abre a boca fala Ai, amor, como é que você está? Está bem? Né? Miano. Não tem aquela voz de homem, de empoderado. Aquela voz que fala assim, Oi, amor, tudo bem? Como é que você está? Né? A mulher fala assim, chega logo, chega logo, que eu estou aqui. Né? Aquele cara que ele acha porque ele fez a unha, fez a sobrancelha, fez a barbinha, todo na régua, que a mulher vai olhar para ele. Não. Não vai porque não tem aquele empoderamento, aquele olhar que você olha, que você olha isso na cara da pessoa, você parece que está perfurando ela. Porque as pessoas gostam disso. De homens que perfurem a sua mente. Que olhem, né? E imagine já o que ela está imaginando. Um homem que tem o poder da deusa, ele olha, mesmo ele olhando normalmente, já olha como cara de safada. Que cara de safada aquele cara tem? É, disse que eu preciso. Olha lá o John falando contigo aí, né? Fala aí, John. John, isso é sério. Isso é muito sério. Ele está inspirado hoje, né? Então, tem que ser aquele homem que chega... Eu coloquei lá no meu TikTok lá um vídeo, né? O pessoal fala assim, não é que o mestre é um chubiruba? Olha que a Yavanide está aqui na internet. Ela foi a primeira a comentar, né? Você acha que a deusa dela não está 24 horas. A Yavanide, ela não tem uma deusa. Ela tem uma capeta. Uma lapetona. Porque é eu postar um vídeo, ela é a primeira... Parece que assim... Mas isso é bom. Porque ela está... É a primeira seguidora que você tem número um. Só fã. Não, mas pode dividir com as outras fãs. Eu não sou uma pessoa individualista. Entendeu? Eu tenho o conceito daquele... Crescês e multiplicais. Até esse conceito. É hoje que eu dormo para fora de casa. É hoje. Vai, Renata. Fala, fala. Você engasgou aí. Não, agora vamos entrar no... Você já estava falando sobre as deusas e os deuses, né? Tudo certinho. Dos homens, das mulheres. Agora é para as mulheres e os homens entenderem. Você falou de algumas deusas no início da live. Existem mais deusas fora que já foi citada ou não? Existem vários tipos de deusas. Com essências e comportamentos que são poucos que vão conhecer, né? Porque todo mundo está ligado às deusas do panteão grego, né? Ah, porque tal deusa está ligada a isso. Tal deusa faz isso. Inclusive, alguns psicólogos acreditam que a personalidade do ser humano está ligada a essas deusas, né? Como a Atena, ligada à sabedoria, né? Como é que é o nome da outra deusa? Agora esqueci que está ligada. A deusa da terra. Persephone. 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 Ligada à terra. Aí tem Artemis, ligada à caça, à agilidade. Afrodite é beleza. Então, Héstia, a deusa do fogo, a deusa das emoções, né? Deméter, a deusa da agricultura, era a deusa do casamento. Então, eles acreditam que essas deusas estão ligadas aos sentimentos e às personalidades do ser humano. Uma deusa que está ligada, né? Que é o caso de Héstia, que está ligada ao fogo, ligada ao movimento humano, ligado ao corpo. Que também no Brasil poderia ser chamado de pombagilha, sabia? Também, porque se a gente pegar essa visão da deusa, das mulheres, né? Tem a pombogilha. E também existe pombogilha que está ligada ao fogo, ao sexo, pombogilha ligada à maternidade, pombogilha ligada... Então, a gente tem isso. Só que as pessoas, muitas vezes, não têm o conhecimento. Por quê? Porque só acreditam naquilo que alguém disse. Não pesquisam. Não vão atrás. Então, se a gente pegar a deusa do fogo, nós vamos ter mulheres que é incandescente. Mulheres que despertam o tesão, o desejo. A mulher que desperta a segurança, o acolhimento para ser uma líder, para movimentar o mundo, para movimentar a ação. Entendeu? Simboliza o poder da transformação e da transmutação. Aquela mulher que está ligada à conquista. Então, a deusa do fogo seria isso. E aí, as pessoas vão atrás, muitas vezes, de santo católico, de santa católica, né? Como Tereza de Calcutá, que está relacionada também a esse aspecto. Aí, você pega a pombogira, né? A pombogira da figueira, que está relacionada a isso também. Você está vendo como as energias estão ali para ajudar a gente, a espiritualidade? E nós não buscamos, porque sempre estamos diante de dificuldades de compreensão? Existe alguma deusa que ela é confundida totalmente com pombogira? Sim. Qual é? Eu já falei várias vezes. Fica até sem graça de falar toda hora. Fala de novo. Lilith. Todo mundo acha que Lilith é pombogira. Todo mundo acha que Lilith é rainha das pombogiras. Que Maria Padilha é Lilith. Gente, vocês têm uma criatividade. Vocês deveriam trabalhar numa emissora de televisão criando. Porque não tem. Lilith, ela é uma deusa antiga ou não? É uma deusa antiga, né? É uma deusa ligada, em alguns panteões, ligada à movimentação, à transformação, ao útero. Para nós que praticamos alta magia, Lilith é outra coisa. Que não podemos falar no ar, né? Senão, cai ao dia e se a gente vai expulso daqui. E qualquer pessoa pode cultuar esse tipo de deusas ou não? Então, depende. Depende do conhecimento e da ligação que a pessoa tem. Existem deusas, como é o caso da deusa Ástera. Ela está ligada ao quê? Às árvores. Ligada ao plantio. Ligada à movimentação. Ligada à fartura. Então, se oferece bolo de frutas para ela. Então, a pessoa pode fazer um altar sobre uma mesa com um pano verde e ali colocar frutas, colocar uma taça com água mineral, uma taça no qual a pessoa pode colocar uma bebida fina, né? Colocar uma vela preta, uma vela verde e uma vela azul escura para essa deusa. Ofertando com incenso. Aí a pessoa pode criar um altar ali e manifestar a energia dessa divindade na vida dela. Entendeu? Entendi. Hoje você acredita que todas as pessoas saibam o que é o culto pagão? Ou ainda existe pessoas que... Gente, paganismo quer dizer aldeões, tá, gente? Pessoas que moram em aldeias. Pessoas que moram em vilas. O índio é um pagão. O índio é um pagão. Ele mora em aldeias. Então, o paganismo seria um culto para pessoas que moram em aldeias. É isso. As pessoas falam que... Ah, eu sou pagão porque eu não sou batizado na igreja católica, gente. Não tem nada a ver. Ah, eu sou pagão porque eu não cultuo o Deus cristão. Gente, não tem nada a ver. Paganismo vem de aldeões. É uma palavra antiga para rotular uma entinia que mora no meio das matas. Certo? Certo. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Casa de Maria, Casa de Artigos Religiosos, que fica lá em Franco da Rocha. Eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Se precisar de alguma deusa, algum deus, Tem lá também. Lá tem vários deuses, gente. E se você for na Casa de Maria comprar uma deusa e você não sabe como cuidar, o povo da Casa de Maria tem vários artigos lá sobre a deusa e o deus, o que você comprar para ajudar você a melhorar o culto desses deuses. Não é verdade, Renata? É verdade. Você está com quebranto, Renata? Eu acho que eu estou. Você estava bem. Chegou aqui, está abrindo a boca, está com os olhos lagrimejando, né? Está vermelho em meu olho? Porque eu estou, não para de abrir a boca. Você está com algum quebranto. Você pegou algum camburucu. Vamos fazer uma reza aqui. Vocês são descarregos. Descarregos. Para lavar a pombagira, levando todo o mal embora, descarregando esse ambiente. Manda em coração para eu descarregar, gente. Se não, não descarrega. Manda, compartilhe. Entre nas redes sociais aí, gente. E, ó, hoje não vai ter odologia aí, Renata. Não vai ter odologia? Não, hoje não. Você vai deixar o povo de casa... De castigo. De castigo? Porque eu vou fazer dominomancia. Hoje qualquer pessoa pode ligar, porque nós vamos fazer um oráculo das deusas. Um oráculo antigo, que é dominomancia. Um oráculo antigo dos deuses. Então, você pode ligar no telefone. 32-62-44-90. E para fazer a dominomancia, o que eu preciso? Nome, nome completo e pergunta objetiva. E a Renata que vai marcar, porque não tem como eu marcar o nome da pessoa. Aqui, a pergunta. Após os comerciais, vai abrir as linhas para o pessoal que está ligando. Porque eu vou estar aqui fazendo as invocações. E a pergunta objetiva. Pergunta objetiva. Após o Blake. Depois do comercial. Não adianta clicar agora, não. Segura, John. Porque, gente, eu tenho o maior carinho por vocês. O povo, eu falo assim, vou fazer qualquer coisa, o povo já liga. Ó, a rádio sai do ar, me ligam. Gente, eu sei que vocês me amam. Eu sei que eu amo vocês também. Mas é só depois do comercial. Depois do comercial, nós vamos falar sobre... Sim, o pessoal que estiver em casa, pode ligar após o comercial. De novo, hein? 3262-4490. O 31 está funcionando também? Tem outro. 31-71-0221. Liga nos dois para deixar o John Louco. Isso. Liga nos dois. Vamos fazer bastante dominomancia após o comercial. Então, vamos para um leve break. E já voltamos. Axé. Pessoal do Instagram... Oxe, está doido da Instagram. Pessoal do Instagram, liguem aqui na rádio. Vamos fazer esse telefone, parar de tocar. Então, pega o oráculo. Vou aqui já arrumando, gente. Hoje vai ser a Renata que vai falar com vocês. Porque... Eu? Olha, o John comeu todo o lanchinho. Estava falando que não estava comendo. É um descarado. Seu descarado. Então, nós vamos fazer... Está aí no alguns bolsos. Eu coloquei, eu tenho certeza. Eu já peguei dele duas vezes. Olha o que tem aqui, olha. Olha, olha. Liguem, liguem. Tem que ligar. Eu não vou pegar ninguém do Instagram. Eu vou fazer o povo colocar a mão no telefone. A caneta está aí também. Estava canetando tudo aí dentro. Para não pegar mais do John. Não é agora de pegar a caneta do John? Hã? Quer água? Eu quero água. Eu quero água. Eu preciso de água. Tem nada aqui. John, passa a caneta. Hoje nós vamos fazer dominomancia. Pessoal, vocês estão gostando da live? Você acha que a live passada foi melhor? Coloque aí. É especializada no tratamento de... Ó. Renata, traz um cafezinho para mim. Hoje a Renata está do mal comigo, gente. E vocês aí do Instagram, do Facebook, do YouTube? Como é que vocês estão? Bonitinho, bonitinha. Nós vamos aí hoje, né? Criar. Nós vamos aí hoje criar atrito. Vamos ver que o povo do... Olha. Olha, o povo está aqui do povo do... Vamos compartilhar, gente. Mande essa live. Cadê você, povo de Deus? Olha, todas as lives são maravilhosas. Roberta, eu te espero no dia 29, hein? Não esqueça. Voltamos com o programa. Vem se vencer aqui na Vibe Mundial 95.7. Estamos aqui na Avenida Paulista, gente. E alô, tem alguém na linha? Alô. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Com quem eu falo? É Maria Alice. A pergunta objetiva, Maria Alice. Então, eu quero encerrar um ciclo, porém, de uma forma justa, e desde que eu consiga compensar os prejuízos que eu tive, né? Assim, durante o decorrer desses últimos anos, né? Então, eu queria... Porque minha mãe chamava Maria Domicília, né? Então, eu gostaria que você abrisse essa dominomancia pra que... Houver alguma luz que possa... Vamos. Eu acredito. Vamos ver o que os dominóis tentam falar aí. Tá bom? Então, Xé, qual que é o nome dela aí? Maria Alice. Qual é a pergunta dela? Ela quer encerrar um ciclo de uma forma justa que não prejudica ninguém. Não vai ser fácil, né? Os deuses estão dizendo que é um fim de sofrimento na sua vida, né? Mas tem o início de um novo sofrimento, novos acontecimentos. Você correndo atrás de um equilíbrio, você correndo atrás de uma amabilidade com você, só que faz com que você se perca, porque você está numa guerra interior imensa, né? Você precisa buscar uma ajuda espiritual rápido, né? Fazer uma consulta mais aprofundada, fazer uma limpeza espiritual, porque existe uma energia muito pesada sobre você. Existe uma energia que não deixa você sair das situações. É como se você estivesse todo o tempo andando, andando e caindo no mesmo buraco. Andando, andando e caindo no mesmo buraco. Então, tem que buscar ajuda. E quem quiser buscar essa ajuda, é só ligar no telefone. 011-972-68-7929. Ou você dá um Google aí, Mestre Marcelo Albano. É, aí você chama no WhatsApp que a gente vai poder te ajudar, tá bom? Alô? Caiu, liga de novo, não desiste. Não desiste. Mas tem que fazer barulho, não tem como eu... Ela não quer que eu faça barulho. É que não ouça o pessoal falando. Alô? Tá todo mundo hoje caindo. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, o que eu falo? Com a Kátia. Seu nome completo, Kátia? Kátia Regina da Silva. Kátia. Sua pergunta? Eu quero saber se vai aparecer um novo amor na minha vida. Então, escuta aí que eu vou falar. Agora posso... Tá ok. Posso mexer? Pode mexer. Mexe o faquinho. Olha lá. Pega pra mim. Já tem uma... Já tem um recado aí pra Kátia. Ó, Kátia. Você tá ligada muito ao passado. Você não tá deixando o passado para trás pra ver o futuro. Por mais que você diz que você tá fazendo, você tem que admitir. Que você não tá. Você tá ligada ao seu passado. Você busca equilibrar. Você busca buscar um novo horizonte pra você falar assim, não, deixa eu ver aonde eu estou. Deixa eu ver aonde eu estou me perdendo e tentar resgatar isso. Só que você é uma pessoa que tá passando por muitas dificuldades, que tá atrapalhando você de encontrar o amor. Tá? E se você encontrar o amor, será uma pessoa mais velha que você. Então, fica a dica aí, ó. Do astral. Uma pessoa mais velha. Pensou? Né? Pessoa mais velha. Alô? Tem alguém no meu caminho? Alô? Qual é o seu nome? Alô? Meu nome é Célia Maria Rosa. Célia Maria Rosa. Gente, quando vocês forem ligar aqui na rádio, fala o seu nome, tenha paciência, que a pessoa já fala, vai ter alguém no meu caminho? Tem aí um monte. É só você sair na rua cheia, vai ter um monte de jeito na sua frente. Então, pessoal, olha, a espiritualidade, ela é muito gostosa. Mas se você não tiver uma objetividade em fazer a pergunta, a espiritualidade vai te dar perguntas vazias. E aí você vai acabar tendo uma resposta que você não vai gostar. Então, aqui nós estamos numa live, nós estamos num estúdio, nós não estamos fazendo uma consulta completa. Então, muitas perguntas têm que ser objetivas para que a resposta seja objetiva. Exato. Tá? Tá bem, tá bem. Então, você quer saber se tem alguém no seu caminho. Então, escuta aí o que eu vou falar. Célia Maria Rosa. E não esquecendo que no domingo nós vamos ter um workshop maravilhoso gratuito, né, Renata? Exatamente. Você que quer participar, quer ter força, quer botar mais força no seu trabalho, seja ele amoroso, financeiro, seja qualquer trabalho espiritual que você esteja fazendo, o mestre Marcelo Auban vai ensinar para você como você deve tratar o seu trabalho, como deve ser a sua convivência com o seu magista e como colocar força e energia no seu trabalho. Isso aí. Qual que é o nome dela? É Célia Maria Rosa. Então, Célia, em primeiro lugar, você está numa disputa espiritual muito grande. Você chegou a fazer algum trabalho espiritual? Você chegou a mexer com espiritualidade? Porque aqui mostra uma energia espiritual imperando na sua vida. É como se a espiritualidade mandasse em você. É como se a espiritualidade dissesse para você assim, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque eu vejo muitos bloqueios, vejo um caminho um pouco depressivo, um caminho cheio de conflitos dentro de você mesmo, você tentando se libertar de algumas coisas e não conseguindo, você procurando respostas para aquilo que você já viveu na vida. Então, precisa que você busque uma ajuda espiritual para destravar esse caminho. porque as pessoas que entram na sua vida não ficam, não ficam. São tudo passageiros devido ao que você carrega, certo? Alô? Alô? Com quem eu falo? Oi, é Paula de Souza. Oi, Paula. Sua pergunta? Eu gostaria de fazer com relação ao meu trabalho, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas eu fico que eu não consigo evoluir. Então, eu não sei se eu estou no local errado, se eu tenho que mudar de emprego, não sei, eu queria uma resposta para isso. Então, tá bom. Vamos ver aqui. Qual o nome dela? Paula de Souza. E a sobrepartida? De trabalho, em relação ao trabalho dela. Então, Paula, minha querida, você pode ir para qualquer lugar do mundo, o problema não está no local, está com você, Paula. Você já chegou a fazer algum trabalho de limpeza, uma organização de karma? Você já fez algum trabalho para que você pudesse se libertar dessas energias negativas que você está carregando? Você já fez alguma coisa para que você pudesse encontrar um norte na sua vida? Porque você está totalmente sem energia. É como se você estivesse lutando, lutando, e não chegasse a lugar nenhum. É como se você estivesse brigando com você mesmo pelo novo caminho, pelo novo horizonte. Precisa marcar uma consulta aí completa para a gente ver isso aí. Tá certo? Tem mais alguém? Tem mais alguém aí? Alô, alô. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fala com o Júlio. Qual que é a sua pergunta, Júlio? Júlio Ramos, Dias Neto, pela vida financeira. Então, vamos ver aí a vida financeira do nosso amigo aí. Vamos entender a vida financeira dele. Vamos lá. Agora eu posso mexer meu saquinho aqui? Pode, balança o sapinho. Júlio Ramos, Dias Neto. Olha, está no momento estagnado as coisas para você, meu querido. Tem grandes possibilidades de melhora, de evolução, caminhos de progresso, felicidade, realização. Existe um caminho muito próspero para você. Existe um caminho muito bom. Mas para que você pudesse encontrar esse caminho e poder realmente alcançar seus objetivos aqui na Terra, você teria que estar ligado a uma espiritualidade, ela te passando força, ela te passando energias, porque a sorte para na porta da sua casa e não entra. Você perde muitas oportunidades, muitas vezes por aceleração, por estar acelerado, por estar em uma fase onde você acha que você precisa resolver tudo muito rápido. Não é assim. Então, procure ajuda espiritual. Se quiser a nossa ajuda, é só ligar no WhatsApp. 011 972 68 79 29. Isso aí. Alô? Alô? Com quem eu falo? Aparecida Kiró. Aparecida. Qual a pergunta, Aparecida? Eu quero que você faça ver se eu vou amar novamente. Faz mais de cinco anos que eu não sei o que é amor. Ah, então vamos ver. Vamos ver aqui. Por que Aparecida não ama ninguém? Não ama ninguém. Não consigo amar ninguém. Então, escuta aí na rádio que nós vamos falar. Aparecida Kiró. Aparecida Kiró. Aparecida Kiró. Falta amabilidade, né, mulher? Eu acho engraçado vocês, mulheres. Vocês não se amam, né? Vocês não se valorizam. Vocês não se colocam no caminho que vocês têm que estar. Muitas vezes, Aparecida falta você olhar para o mundo e agradecer por estar viva. Agradecer pelas coisas que acontecem na sua vida. Porque a sua espiritualidade, ela fala que você está ainda remoendo alguma dor do passado. Qual é essa dor que você está remoendo? Porque aqui fala de um livramento na sua vida. Mas você não quer. Parece que você busca isso. Parece que você não aceita. Tem hora que você fala assim, eu não aceito. Eu não aceito o modo que eu vivo. Eu não aceito a energia que está me rodeando. Então, precisa dar um salavanco aí de você, tá? Vamos trabalhar isso. Alô? 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 Alô, é Sueli Maria de Souza. Sueli Maria de Souza. Isso. Sua pergunta? É para o meu filho. O meu filho se separou da mulher. Ele se separou da mulher, está triste, deprimido. E já faz um ano. E sem emprego. E eu não sei se vai perder o emprego dele. Olha só, em primeiro lugar, Maria, você tem que rezar pelo seu filho, tá? Se ele está separado, alguma coisa aconteceu. Então, você tem que pedir um caminho, uma solução. Você não pode interferir na vida dele, nem da esposa dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Quando a gente está falando isso agora, das deuses, da energia da mãe, né? E você fala assim para ele, não, meu filho está sofrendo por essa mulher. Ah, ele tem os filhos, ele tem que... Gente, aprenda uma coisa. Felicidade é individual de cada ser humano. Muitas vezes, ela não está feliz com ele antes que arrume alguém, né? Então, é melhor separar. Ou ele arrumar alguém, é melhor separar. Então, você tem que pedir, em primeiro lugar, para que Deus, os Oxás, dê uma luz no caminho dele. Que mostre a verdade para ele, para que ele possa sair dessa energia e que ele possa ser feliz. O que é importante é a felicidade. É. Entendeu? Porque se eu abrir o oráculo aqui com o seu filho perguntando algo, eu vou estar interferindo no livre-arbítrio deles. É. Nós não sabemos o que cada um vive dentro de casa. Então, nós temos que... Mas ele já está preparado. Então, aí você tem que fazer uma consulta de jogo de buso, procurar um caminho, de repente um ebó, uma limpeza, fazer algo para ele. Entendeu? Então, procure fazer uma limpeza espiritual no caminho do seu filho, marcar uma consulta, entendeu? Para que possa realmente a gente saber o que está acontecendo com ele. Tá bom, Maria? Bom, obrigada. Axé. Alô? Alô? Alô, o que eu falo? Alô? Aparecida é a Roselite. Alô, o que eu falo? Desligo o rádio ou abaixo o rádio, Maria? Aparecida. Aparecida. Alô? Abaixo? Sim, meu nome é Aparecida Roselite. Eu ando com muito desânimo, não sabe? Ah. É, eu tive uma infecção urinária e estou me tratando e não melhoro. Eu sinto assim que está tudo tão vazio, tão... Vamos ver então, o que é isso aí na sua vida. Aparecida Roselite. Escuta aí na rádio, pode escutar aí. Tá, obrigada. Que eu vou ver. Olha, existe um carme espiritual aí forte, viu? Além da doença física, material, existe uma energia espiritual. Você andou brigando com alguém? Você andou discutindo com alguma pessoa? Porque aqui fala muito de praga. A espiritualidade está falando da praga. Está falando que você não está só desanimada. As coisas quebram ali na sua casa. A energia está parada na sua casa. Parece que tem uma energia ruim que está consumindo tudo ao seu redor. Então, eu aconselho você a procurar uma ajuda espiritual. Se quiser, é só chamar ele nós no WhatsApp. Vamos acabar com a consulta com o Mestre Albano, que a gente resolve isso rápido para você. Qual que é o WhatsApp, Renata? É o 011-97268-7929. Isso aí, gente. É isso aí. Alô? Caiu, caiu. Então, gente. Enquanto caiu ali, vamos responder uma pergunta para depois os nossos amigos não ficarem falando que a gente não responde. Sobre as deusas. Quando a gente fala de deus, a gente está falando da parte feminina. Somente mulheres podem ofertar ou cultuar essas deusas? Ou homens também podem? Os homens também podem. Os homens também podem fazer oferenda. Os homens também devem buscar o apoio, a ajuda das deusas para que eles possam trabalhar a energia da sexualidade, do renascimento, da evolução espiritual. Porque quando nós falamos da deusa, nós estamos falando desta força que existe dentro de mim. Eu me posicionando, eu me alinhando, eu buscando o fator humano de evolução que eu tenho aqui para eu conseguir o que eu preciso aqui. Então, a deusa, ela vai facilitar na nossa vida o caminho, o progresso, a realização, a fartura e tudo mais. Certo? Tem alguém na linha? Tem. Alô? Alô, tudo bom? Tudo bom, o que eu falo? A banda. Fala um pouquinho mais alto que eu não escutei. Vanda. Vanda. Isso. Vanda do quê? Espírito Santo. Vanda Espírito Santo. Qual a sua pergunta? Então, a maestra também andou assim parada e não tenho ânimo para fazer nada. Mas, se tem algum dia que eu tenho ânimo, né? Se eu acender uma vela, tento ajudar a tomar um banho, aí eu melhoro, mas depois começa tudo de novo. Então, vamos ver no dominó. Escuta aí na rádio. Antes de eu abrir o dominó para ela, eu quero falar uma coisa que ela falou ali, que muitos fazem. Ah, olha, eu estou sem energia, eu estou sem fé, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. Só que vocês buscam acender vela para ajudar a guarda de vocês. O anjo da guarda, ele já é luz, ele não precisa da sua vela. E outra coisa, a vela parafina é resto de tudo que não presta. Certo? Parafina é o resto do petróleo. Como você vai ofertar para o seu anjo da guarda tudo que sobrou do resto de alguma coisa? Então, você tem que aprender a fazer o ritual para o seu espírito, para o seu corpo astral. Para que ele possa fortalecer isso. Aí sim, você vai fortalecer através do banho, através de magia, através de invocação. Então, você acaba trazendo várias energias para te levantar. Que é o caso da nossa amiga Wanda aí, não é isso? Exato. Então, vamos ver qual é o problema da Wanda. Vamos lá. Olha, Wanda, o seu desânimo, a sua falta de força está relacionada a desgaste físico e mental. Você teve algum trauma, você teve algum choque de realidade que te causou mal-estar? Você está numa fase onde você se sente que ninguém olha para você? Porque aqui fala muito do desgaste mental, físico. Fazendo com que você entre num estado de luta, né? Tudo para você com muita luta, com muita guerra. Ah, eu quero mudar de emprego, eu quero um emprego. Aí eu estou parado, sabe? Aquela que parece que está carregando a arca de Noé nas costas. É você. Então, você precisa, em primeiro lugar, tratar essa espiritualidade. E também procurar algo que te dê prazer. Porque eu não vejo prazer na sua vida. Eu vejo um campo zerado, sem brilho, sem nada para você. Então, olha, procure também algo que te dê prazer. Certo? Tem mais alguma pergunta aí, Renata? As deusas, elas podem ajudar as pessoas a ter sedução, brilho, encanto? São as que mais dão para os seres humanos, brilho, encanto, prosperidade, realização. Existe um ritual, existe um ritual muito fácil e simples de fazer para as deusas. Entre muitos que a gente faz, tem um que é simples, que é em estado de oferta. Porque dentro da magia existem vários tipos de oferenda. Uma é oferta, outra é o salabato e assim vai por diante. Não vamos entrar nisso pra ninguém ficar perdido. Mas aí você pode fazer um. Você vai comprar um pratinho de festa. Você compra um pratinho de festa, dourado ou prateado. Sete tipos de cereais cru. Tudo cru. Sete tipos de frutas bem doces. Aquelas frutas que são bem doces. Que você coloca na boca até enjua. Tão doce que é. Você vai colocar todos esses cereais misturados no prato. Vai colocar todas as frutas bem doces em cima. Vai colocar sete moedas. Um ovo de pata. Um ovo de pata, tá gente? Um ovo de pata. Você vai quebrar esse ovo e vai deixar ele no meio dessa oferenda e vai cobrir com mel verdadeiro. Você vai acender uma vela amarela, uma vela verde, uma vela azul e uma vela vermelha. Nos quatro pontos, tá? Nos quatro pontos cardeais. Você vai colocar incenso. Você vai colocar uma taça com água. Você vai colocar um copo ou uma taça com bebida, tá? Uma bebida doce e um outro com sal. Você vai estar fazendo esse ritual bem simples. Pedindo as deusas. Ah, mas qual deusa? A deusa que você quiser chamar. Você vai estar ofertando. Então pode ser Crifote, Crefote. Só Lilith que não, tá gente? Ástara, Écate. Essas deusas. Você pode fazer isso em um lugar reservado que não vai ter movimentação. Que não vai ter pessoas entrando e saindo toda hora para te atrapalhar, não. Você faz isso e deixa aquilo ali em três dias. No terceiro dia você recolhe tudo isso e leva para o pé de uma árvore. Coloca a oferenda. Aí você joga a água ali para fertilizar. A bebida para dar alegria. O sal para dar brilho, encanto, vontade, gosto para ver o que você está fazendo. Faça esse ritual. Ao retornar para casa, depois que você entregou, você tem que tomar banho. Você vai tomar um banho também que é simples. Você vai pegar folhas de alfavaca, folhas de tomilho, alfavaca, tomilho e macaçá. Porque o povo acha que o macaçá é do canombré. Mas não é uma erva ou uma outra qualquer que tem cheiro, utilizada para vários rituais. Você vai macerar tudo isso. Vai colocar um pouco de perfume e uma pitadinha de sal e um pouco de açúcar mascavo. E vai tomar esse banho. Esse banho vai ser para você ativar a deusa, o modo deusa na sua vida, no seu caminho. Tá, gente? Aprenda uma coisa, pessoal. Você tem que sentir que você está bem. Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas eu fiz isso e deu errado. Porque você está negativo. Então, se você está negativo, se você está passando por dificuldades, um monte de coisa, um turbilhão na cabeça, procure o oráculo. Tá? Porque ninguém vai adivinhar quem. A gente está falando aqui hoje para mais de 50 pessoas. Então, não tem como eu adivinhar quem está positivo e quem está negativo. Então, se você está negativo, marca uma consulta. Se você está uma pessoa sem brilho, sem canto e você já fez tudo para melhorar a sua energia e não está melhorando, vai para um oráculo. Aí eu convido você a fazer um oráculo comigo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Alô? Alô. Com quem eu falo? Nelson. Ô, Nelson, abaixa um pouquinho o rádio, por favor. Baixei. Qual é o seu nome completo, Nelson? Nelson da Silva. Qual a sua pergunta, Nelson? Eu queria fazer uma pergunta. Pode ser para a minha mãe? Pode. Pergunta aí para a sua mãe. Vamos ver o que a senhora vai... É uma pergunta só, né? É. Então, eu vou perguntar para ela, porque... Qual o nome da sua mãe? Rosalina. Rosalina. Pergunte para a Rosalina, então. Ela fala que ela não consegue dormir direito. Eu queria saber se tem algum problema espiritual. Ou ela está com algum problema de doença. Então, tá. Então, escuta aí na rádio o que eu vou estar falando. Bora lá. Qual foi o nome dele, e a Renata? Nelson da Silva e o da mãe dele, Rosalina. Olha, existe um problema totalmente espiritual aí, no caso da sua mãe, tá? Sua mãe, ela está passando por ataques espirituais. E isso é conhecido dentro da medicina como surto noturno, né? Ela tem um surto à noite. E isso é ataque espiritual. Ela sente peso nas pernas, ela sente o corpo formigar à noite, né? E ela não dorme, ela fica apavorada. Tudo isso é ataque espiritual. Precisa, ela precisa de ajuda espiritual, precisa defumar a casa, precisa tratar essa casa. Porque essa casa está com uma energia muito velha, uma energia muito desgastada. Alguma coisa de morto tem aí dentro, tem roupa, foto, alguma coisa de pessoas mortas dentro da casa. E mandar embora, tem que tirar. Porque estão abrindo portais. Se a comida está azedando um dia para o outro, mostra a presença clara de espiritualidade aí negativa. Então, ela precisa buscar a força espiritual, precisa fazer uns banhos, fazer uma limpeza espiritual. Tem todo um tratamento para a sua mãe sim, Nelson. Então, busque e ajude a ela. Se vocês quiserem ajuda, é só chamar no WhatsApp. 011-972-68-7929. É isso aí, porque nós vamos daqui a pouco ficando por aqui, né, gente? Espero que todos vocês aí de casa tenham gostado do programa de hoje. Muitos não conheciam a dominomancia, agora já estão conhecendo. Se você quer marcar uma consulta, aprender mais sobre espiritualidade, também pode seguir a gente lá no Instagram, né? Isso, arroba mestremarcialoban. Pode seguir no Instagram, TikTok, YouTube. Mas tem que seguir, não fica morno. Siga alguma rede social aí. Isso aí. Entra lá no canal Raízes do Culto. Vai lá no canal Raízes do Culto no YouTube. No canal do Marcelo Albão, falando de amarração. Você quer saber mais sobre amarração? Você quer saber se você caiu no golpe do pai bigoduro e da cingana? Você quer saber? Então, você pode correr lá no canal do Marcelo Albão. Que lá tem vários vídeos falando sobre isso. E espiritualidade, você pode entrar direto no Raízes do Culto, que tem todos os programas que aqui da Rádio Vibe Mundial. E fora as gravações que o mestre coloca lá também. E não se esqueçam, domingo, dia 24 do 3, tem o nosso workshop totalmente gratuito. Você vai aprender como descobrir seus pontos fortes dentro de um trabalho. É o que você pode e não pode fazer durante um trabalho, seja ele amoroso, seja qual a área que você quiser. O mestre vai te ensinar a trabalhar a sua cabeça para esse trabalho dar certo. Tem muita coisa, gente. Então, chama no WhatsApp. Não deixe de participar. Isso aí. E nós vamos ficando por aqui. Axé e seus caminhos. Até quarta-feira que vem com o programa. Conhecimento do Ser, com o mestre e escritor Marcelo Albão. Axé!